Música Celebrar verdadeiramente o Natal Significa meditar E preparar nossas mentes Para sua ocasião sagrada De modo que possamos experimentar em nosso interior O nascimento de uma nova consciência De fraternidade universal E amor por todas as criaturas Em pensamento Me una aos meus irmãos e amigos Para deste sagrado instante Vivenciar essa nova consciência Música 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 Música